Ontem foi o dia do consumidor, dia 15 de março, e hoje no dia 16 a gente propôs um café da manhã muito especial para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os profissionais do material de construção, para os pedreiros, pintores, então a gente saiu nas obras, convidou todos os nossos clientes para virem aqui tomar um café da manhã com a gente, entregar um brinde especial, então a gente teve boné, camiseta, calendário, carteira e alguns outros brindes também que a gente vai chutear aqui para quem comparecesse aqui hoje, comprasse alguma coisa. Além disso, essa semana também a gente está com uma promoção muito especial para todo mundo daqui da cidade, da região, que é a Semana do Consumidor, em comemoração ao dia 15 que aconteceu agora. Então é a semana inteira, até sábado que vem, de promoção aqui na loja. E aí entra todos os materiais essenciais, então ferro, cimento, cimento R$ 39,90 inclusive, coluna de ferro, caixa d'água, madeira, tudo o que você precisa para começar a sua obra e para continuar ela também, aqui na loja Amigão já tem um preço bom e essa semana está melhor ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova parceria com a Jumbo Ferramenta. Então, a gente está vendendo essa marca, que é do nosso amigo Bruno, há algum tempo já, né? E a gente está tendo uma aceitação muito boa, né? São os discos de corte, de desbaste, enfim. E aí a gente queria mostrar ainda mais para os nossos clientes que os produtos são de qualidade. Então eles trouxeram ali algumas ferramentas para demonstrar a qualidade do produto, as brocas, os discos em geral. E o que a gente pode perceber pelos nossos clientes que testaram ali é que eles adoraram a qualidade e o melhor é de tudo, é que o preço é muito bom mesmo. Então vale a pena. Só para reforçar então, a Semana do Consumidor tem duração de uma semana inteira, né? Isso, uma semana inteira, descontos de 20% a 50%, tá? Eu espero todo mundo aqui, de braços abertos, de portas abertas e para participar dos brindes e sorteios que a gente vai fazer durante essa semana também. Aqui no Amigão, a gente já passei há muitos anos, né? Desde quando eles abriram a loja e eu fiquei muito feliz deles chamarem a gente para participar desse evento maravilhoso que é um marco na loja, a primeira vez, a primeira ação que eles fazem de venda aí. Esse é o grito de guerra. A gente veio com muitas novidades, igual a da Jump, quem está usando o produto, testando o produto na divulgação, vai estar ganhando um brinde, né? Apenas hoje, quem comprar uma caixa d'água forte e leve, ele vai levar um brinde para casa, além do preço imbatível que eles estão fazendo na caixa d'água, né? Então assim, venham para o Amigão, que vocês vão gostar demais da conta do que a gente tem para oferecer para vocês. E aí